A colisão entre a motocicleta com o ônibus foi suficiente para tirar a vida do piloto com 18 anos. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira por volta de 1h45 na Avenida das Torres Proximidades da PUC. Segundo informações, ambos transitavam no mesmo sentido. Após uma manobra do coletivo, o motociclista não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e bateu na traseira do ônibus. Na sequência, em um poste de iluminação, só parando no portão da igreja. Apesar de todos os meios de resgate terem ido até o local, a vítima não resistiu aos ferimentos. Aqui a gente foi assinado para uma colisão ônibus da TCC com uma moto. Ao chegar no local, realmente ouvia essa colisão. E os populares aqui informaram que após a colisão, a vítima veio a colidir com a coluna do portão da empresa aqui e a moto colidiu com o poste. A vítima aqui encontra em código 4, foi solicitado o suporte avançado para constatar o óbito. Realmente foi constatado o óbito. O rapaz era morador do conjunto Thaís e trabalhava como mecânico de motos em uma oficina na Avenida São Judas Tadeu. Equipes da polícia militar estiveram no local e na sequência a perícia examinando a área para constar os reais motivos do acidente. A vítima aqui apresenta lesões incompatíveis com a vida. Tem contusões em crânio, tem um ferimento, um FCC extenso aqui no tórax próximo ao pescoço, incompatível com a vida, que é as lesões.